Vamos aí para mais uma informação, informação não gente, é que nós vamos comentar sobre o último vídeo do Eliseu Silva, último não, eu acho que o penúltimo vídeo do Eliseu Silva TV, que realmente tem aí, de certa forma, deixado nós todos felizes, porque o trabalho social é um trabalho incrível, né? E o último vídeo aí é levando a Vaniel para a casa de Dona Esmeralda, onde eles tomaram um café e essa menina aí tem um histórico de vida muito triste, né? E a gente também recorda da Dona Esmeralda, onde ela morava em uma casinha muito simples, tipo uma palafita em cima da água, né? E o que a gente quer com esse vídeo aqui, gente? Quer que vocês comentem, compartilhem bastante, para que a gente venha entregar os vídeos do Eliseu mais e mais, porque é só desta forma, gente, que a gente conseguimos ajudar, né? O compartilhamento, ele é muito importante, né? E a gente aqui também divulgar o trabalho do Eliseu Silva TV, um cara que vem fazendo muitas coisas pelas famílias ali do Pará, E, inclusive, ele está saindo aí, né? Para fora do Pará, para estar ajudando algumas famílias, inclusive a Vaniele, né? Onde ele encontra ali, ela na rua, vendendo castanha. E o público parece que abraçou aí o caso da Vaniele. E hoje, né? Aqui, né? Nessa última visita aí, né? A Esmeralda, trazendo até o comparativo, a gente enxergamos ali na frente que a Vaniele, com certeza, o público do Eliseu Silva TV, vai abraçar também a Vaniele. E com certeza, gente, a gente vai estar trazendo vídeo aqui, né? O Eliseu Silva TV, comendo o ovinho dele ali na casa futura da Vaniele. Quem é que concorda aí, né? Em entrar nesse espírito, né? O desejo da gente de querer ver a Vaniele na sua casa? Quem é que deseja ver isso? Coloca aí nos comentários, né? É importante para ver aí qual o desejo de cada um que assiste e acompanha ali o trabalho do Menino de Ouro, como é conhecido. E quem é que está gostando aí, né? Da história da Vaniele? Eu mesmo acredito, gente, né? Como está na capa aí, a futura casa da Vaniele. Se Deus quiser, isso aí vai acontecer, porque é um canal que tem abençoado muita gente. E com a Vaniele não vai ser diferente. A gente já enxerga aí que a Vaniele vai ser abençoada através do público gigantesco que o Eliseu Silva TV tem, né? Ele como uma ponte e a Vaniele aí vai receber assim, se Deus quiser, a sua casa, né? E ter aí um pouco de conforto, né? E quem sabe aí trazer os seus filhos, os seus filhos para morar com ela. Obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.